Imagine que um familiar seu sai de casa para ir ao trabalho, ver um amigo ou fazer uma compra e de repente desaparece. Essa é a realidade de quase 4.800 famílias no Espírito Santo. Jefferson Gonçalves de Jesus tinha 38 anos quando foi visto pela última vez em junho do ano passado. A esposa ligou para mim falando que algumas pessoas tinham chamado ele, ele olhou lá de cima, porque eles moram em cima, no caso, e que ele teria falado que foi lá atender e depois disso ele não voltou mais. O desaparecimento impactou toda a família. Minha mãe dorme só se for com remédios psicotrópicos. Minha mãe não dorme. Ela está muito mal, muito ruim mesmo. Porque não encontra psicológico, todo mundo fica abalado, está todo mundo abalado. Como isso aconteceu, por que isso aconteceu. A família procurou a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, que fica na DHPP em Vitória. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até hoje não há nenhuma informação sobre o paradeiro de Jefferson. Casos como o dele crescem no Brasil e no Espírito Santo. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o aumento de registros de pessoas desaparecidas no Espírito Santo entre 2022 e 2023 foi acima da média nacional. O Anuário também revelou que o percentual de localização dessas pessoas é bem menor aqui no Espírito Santo frente à média nacional. Enquanto no Brasil, 65% dos desaparecidos são localizados, no Espírito Santo, de cada 100 casos, apenas 15 são encontrados. Convidamos um representante da Secretaria Estadual de Segurança Pública para explicar por que tamanha diferença na taxa de pessoas localizadas no Espírito Santo frente à média nacional. E quais esforços são feitos para aprimorar o trabalho da polícia na localização dessas pessoas. Mas ninguém gravou a entrevista. Em nota, a Polícia Civil informou que as denúncias na região metropolitana devem ser realizadas na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas, em Barro Vermelho, na capital. E que não é necessário aguardar 24 horas após o paradeiro. Sobre o caso do Jefferson, não há novidades na investigação. O que Joana e a família buscam são respostas para, por fim, a aflição que dura mais de um ano. Por favor, nos ajudem, as autoridades. Quem sabe de alguma coisa, quem viu ele, se viram ele nas mediações, as autoridades, se puderem, nos ajudem, porque a gente precisa fechar esse ciclo.